O vento é pobre, cego, pobre e nu E caminançar o cineiro pra exer sua barriga Se a alma já tá pobre, pobre e cego e nu O vento é pobre, cego e nu O vento é pobre, cego e nu E caminançar o cineiro pra exer sua barriga Se a alma já tá pobre, pobre e cego e nu Desse tipo de música ele fala mal Diz que essa batucada é coisa de pau Que se casou na igreja só porque tem grana Na rua se ajuda em lua e dá uma de bacana Mas em casa bate na mulher Bate no cachorro, bate em quem vier Bate na força, bate no vizinho Bate na entregada, bate no vizinho Ele gosta de fazer, mas não quer apoiar Todo homem olha só, já vai querer brincar Parecia o mesmo que eu vou para muita gente Mas chegando na igreja ele vinha a frente E agora é a Aleluia, a Serna ou Vé Já fulgo o Rodolfi e o Divirão Orçal Dá a volta na quadra falando em mistério Mas em mistério o cachorro vem e fala Ali não tem mistério, é coisa do não É coisa do não Ali não tem mistério, é coisa de Exu Porque a alma já tá pobre, pobre e cego Por dentro ele é pobre, cego, pobre e du Por dentro ele é pobre, cego, pobre e du De caminhar tá o dinheiro pra extensuar a vida E a alma já tá pobre, cego, pobre e du Por dentro ele é pobre, cego, pobre e du De caminhar tá o dinheiro pra extensuar a vida E a alma já tá pobre, cego, pobre e du Por dentro ele é pobre, cego, pobre e du Por dentro ele é pobre, cego, pobre e du De caminhar tá o dinheiro pra extensuar a vida E a alma já tá pobre, pobre e cego, pobre e du E aí